Olha o homem suspeito de participar do assassinato de uma mulher trans identificada como Ariadna Montenegro, de 23 anos, foi presa em Teresina. O homicídio foi registrado em julho na Zona Norte e a vítima que morreu a pedradas, né? Vixi, mano. Ao vivo, vamos falar com o Chico Filho, tem mais detalhes. Chico Filho daí, decola ao vivo. Olá, Beto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral. Beto, o Orlando Silva da Costa, conhecido como Magnata, ele foi preso por meio de um mandado de prisão preventiva que foi executado agora há pouco pelo DHPP através do núcleo de feminicídios. Ele é suspeito de participação no brutal assassinato da cabeleireira Ariadna Montenegro, crime ocorrido em 21 do mês passado, dia 21 de julho. Olha só, Beto. De acordo com informações, o Orlando Magnata, ele foi visto em imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis no bairro São Joaquim, na região norte da capital Terezina. A polícia apurou, Beto, que a Ariadna estava bebendo com amigas naquela madrugada, quando teria sido vista saindo do local com o Orlando. O Orlando, inclusive, que já tem contra ele três processos por crime de homicídio. O último foi ocorrido ainda no ano passado, no ano de 2023, só que sobre esse caso, Orlando vinha recorrendo em liberdade. Os três casos passados foram praticados com requintes de crueldade, sob muita violência. Ele, inclusive, durante o depoimento no DHPP, Beto, ele negou ter participação no crime de morte contra a Ariadna, que foi encontrada com vários sinais de violência, principalmente por pedradas. A Ariadna se identificava como uma mulher trans e era vista pela população, principalmente por onde ela morava, na região norte da capital Terezina, como uma pessoa de bem, que trabalhava, tinha um salão de beleza e não tinha nenhum tipo de problema com a polícia ou com a justiça. O Orlando foi preso por meio do mandato de prisão, já foi entregue e apresentado para a autoridade policial aqui na Central de Flagrantes, em Terezina, onde todo o procedimento está tendo a sua continuidade. A gente volta com mais informações. A qualquer momento, você acessa também o portal de notícias, a10mais.com e também acompanha aqui na programação da TV Antena 10.